Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 coisas que eu quero assistir assim que o Disney Plus chegar aqui no Brasil. Essa semana o Disney Plus vai estrear oficialmente na América Latina e isso inclui, obviamente, o Brasil. Se você me acompanha há um tempo, você já deve saber que eu sou, tipo, muito fã da Disney. Tipo, muito mesmo. E pra competir com os outros 773 streamings que surgiram nos últimos anos, obviamente que o Disney Plus também começou a construir, né, e criar conteúdos exclusivos da plataforma. Então, eu separei aqui nessa lista oito conteúdos exclusivos e originais do Disney Plus e outros dois que realmente são da própria Disney, mas que vão estar no Disney Plus e eu preciso muito assistir porque, né, vai... Agora vai! O primeiro deles é The Mandalorian, que é a série de spin-off de Star Wars e o único e exclusivo motivo de que eu quero assistir isso é por causa do Pedro Pascal. Eu amo o Pedro Pascal, ele é super legal, eu adoro seguir ele nas redes sociais. Não vou negar também que eu realmente estou um pouco atraído pelo contexto ali da história porque todo mundo que assiste diz que é muito legal, que é muito incrível. Não faço a mínima ideia do que fala. Eu sei que é do universo de Star Wars, tem o Bibi Oda e tem o Pedro Pascal. Aparentemente ele é um caçador de recompensas que tá aí fazendo coisas pelo universo de Star Wars. A segunda temporada vai estrear muito próximo agora, né, desse momento em que estamos vivendo e que, consequentemente, quando estrear o Disney Plus aqui no Brasil já vai ter liberado aí a segunda temporada também. Então já dá pra gente maratonar duas temporadas aí de uma vez só. Outra série original também que eu quero muito assistir é The Right Stuff. Essa série, ela vai falar sobre a corrida espacial pra gente, né, jogar pessoas lá na lua e lá no espaço. Enquanto The Mandalorian ficava lá pro lado da Lucasfilm, o The Right Stuff fica mais pro lado da National Geographic, que também faz parte aí. Tudo agora é da Disney. E o único porém dessa série é porque o elenco é muito branco, né? Isso é um pouco questionável. É um pouco até que contraditório se a gente for parar pra pensar que a Fox fez um filme, Além das Estrelas, que era literalmente sobre três mulheres negras que ajudaram a colocar o homem no espaço. E fica realmente um pouco esquisito que uma outra divisão da própria empresa está fazendo agora uma série em que todos os protagonistas são homens, brancos e cis, hétero. Mas, de qualquer forma, eu sou muito fã de toda essa coisa de viagens e espaço e astronautas. Então eu realmente vou assistir, mas já fica aqui esse, né, esse alerta, esse disclaimer de que realmente eles fizeram uma lavagem aí pra realmente parecer que só homens brancos, héteros, ajudaram nessa corrida espacial, quando na verdade não foi muito bem isso que aconteceu. Um outro original que, nesse caso, não é tão bem original assim é o musical Hamilton. Essa produção, na verdade, ela não é bem original, porque, na verdade, a única coisa é foi que a Disney foi lá e filmou o show da Broadway e disponibilizou online. Mas a questão é que eu nunca fui pra Broadway, eu também nunca assisti a Milton, eu não sei quando é que eu vou, então vai ter que assistir por aí mesmo, dessa forma que vai estar tendo. Esse realmente eu só tô seguindo o hype, porque realmente todo mundo gosta e todo mundo assiste e ama. Voltando para as séries, também vai ter Pixar in the Real Life, que vai ser basicamente uma série em que é quase como se fosse essas pegadinhas do Silvio Santos em que coisas vão aparecer na vida real e vão ser personagens da Pixar com situações parecidas com os dos filmes. Pelo trailer parece ser bem engraçadinho, realmente, dessas coisas em que você vai assistir, tipo, almoçando ou então numa tarde de domingo, porque parece ser uma coisa mais descontraída, realmente sem o menor propósito de, tipo, mudar a sua vida, vai ser realmente puro entretenimento. Eu amo praticamente todos os filmes da Pixar, menos carro, então eu vou, tipo, amar assistir essa série. Ainda falando sobre Pixar, também vai ter a série Lamp Life, que vai ser basicamente um spin-off que é muito falando sobre a história da Boo, nesse momento em que ela meio que foi deixada de lado, né, dos brinquedos do Andy, e aí ela começou a sua carreira solo, digamos assim. O trailer também é muito bom, a gente realmente já começa a entender que ela passou por, tipo, literalmente vários perrengues e parece que em algum momento vai ter também a história dela com o Woody. No final de Toy Story 4, a gente descobre que o Woody, ele não vai voltar com os brinquedos, né, ele não vai ficar lá com todo mundo, ele vai sim seguir esse caminho, né, sozinho de brinquedo abandonado, junto com a Boop, e a gente vai possivelmente conhecer mais sobre essas aventuras que os dois vão ter sozinhos, sem nenhuma criança envolvida. Uma série que eu amei ter assistido, mas que se alguém perguntar se eu já assisti, eu vou ter que negar, é The Imagineer Story. Essa era a série que eu estava mais ansioso pra assistir, de todas as séries, então assim, realmente... Vai, nossa, vai tá chegando agora o Jame Plan. The Imagineer Story basicamente fala sobre o processo de criação de todos os parques da Disney, do mundo inteiro, em ordem cronológica. E é muito legal porque cada episódio vai realmente avançando na linha temporal, e a gente vai conhecendo tanto imagens reais do que estavam acontecendo lá na época, com gravação, com timelapse de construção, mas também tem a entrevista com as pessoas que estavam envolvidas naquela mesma época. E tem episódios que literalmente são muito emocionantes. E também teve, na verdade, vários outros episódios que eu dei uma pequena choradinha, porque eu realmente sou muito sensível e eu amo os parques da Disney. Eu confesso que depois de ver esses episódios, eu fiquei com ainda mais vontade de conhecer todos os parques da Disney, e ainda fiquei com muita curiosidade pra saber como que vai ser os próximos episódios disso daí. Porque dá a entender de que vai ter mais, né, porque terminou ali mais ou menos em 2016, e já estamos em 2020, então tem muitos avanços novos que já aconteceram nos parques da Disney, e tem muitas coisas que vieram acontecendo, principalmente nesse período de pandemia. E fora que vão ter muitas coisas ainda de mudanças pros 50 anos do Disney World de Orlando, então tem muito material legal vindo por aí, e eu tô muito curioso. E eu com certeza vou assistir essa série de novo, né, porque nesse caso... Outra série que eu também tô muito curioso pra assistir é Encore, da Kristen Bell. Basicamente essa série é um misto de reality com série, porque a Kristen Bell, que vai ser a apresentadora, ela vai pegar pessoas que foram parte de teatros musicais da época do ensino médio, e aí essas pessoas vão se reencontrar muitos anos depois, pra agora que elas já estão adultas, e aí vai ter primeiro esse choque de realidade, porque pessoas vão ter mudado completamente, e depois essas pessoas que um dia já fizeram parte de um teatro musical vão refazer uma peça da Disney adultas que elas fizeram na época que elas eram criancinhas. Um outro filme que também já estreou anteriormente, e eu tô muito, muito curioso pra assistir, porque... e aí só tô com uma certa dúvida se vai ser bom ou se vai ser ruim, que é o live action de Dama e o Vagabundo. Foi feito com cachorro de verdade, e eu realmente tô muito curioso pra saber se os cachorros de fato fazem coisas, tipo se eles de fato andam por aí, ou se só usaram as imagens dos cachorros para fazer os efeitos especiais. Não sei, não faço a mínima ideia, não pesquisei sobre isso, e estou curioso pra assistir o filme, porque é um clássico da Disney. E os dois últimos conteúdos que eu tenho pra falar são justamente os que não são exatamente originais do Disney+, mas vão estar no catálogo. O primeiro deles é um outro musical, que é The Greatest Showman, ou O Rei do Show, que é um filme musical que estreou há bastante tempo, e eu sou completamente apaixonado na trilha sonora, só que nunca esteve em nenhum serviço de streaming aqui no Brasil, no Disney+. Eu tô, tipo, muito, muito, muito ansioso pra assistir, porque eu literalmente amo as músicas, eu ouço a trilha sonora praticamente todas as semanas, então eu já assisti a peça que adapta o filme, mas eu não assisti o próprio filme, e eu sei que eu vou amar. O álbum que reimagina as músicas originais, só que com pessoas famosas cantando, é perfeito, tem Years and Years. Finalmente vem aí, eu tô muito curioso, eu acho que essa vai ser a primeira coisa que eu vou fazer assim que eu criar minha conta no Disney+. E indo por último, mas não menos importante, o último daqui da minha lista de 10 coisas que eu quero assistir, é a franquia Star Wars. Eu já assisti o primeiro filme e os outros filmes mais recentes que tiveram Star Wars, mas eu nunca assisti os filmes originais, né? Lá, o 5, 6, 10, 14, 15, não assisti ainda. Eu amo o universo de Star Wars, eu acho muito legal, eu fico realmente fascinado. Eu já li alguns livros de Star Wars, eu já vi vários vídeos, filmes. Eu realmente entendo o universo de Star Wars, eu sei de tudo o que vai acontecer nos filmes, porque, né, não tem a menor condição de você... nem é mais spoiler. Então, eu realmente só falto assistir pra dizer que eu assisti, porque eu já sei tudo o que vai acontecer, e agora com o Disney+, isso vai acontecer, eu tenho fé. Esses foram os conteúdos que eu tinha para comentar com vocês. Me deixa aqui nos comentários, então, o que é que você tá muito ansioso pra assistir no Disney+, se é conteúdo original, se é um daqueles filmes de 1953 que nunca esteve em lugar nenhum da Disney e que agora vai finalmente ter. E fora que nesse vídeo eu só falei das coisas que já estão disponíveis na Disney+. Tem muita coisa nova vindo por aí, de Star Wars, de Marvel, de Fox. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho